O que você está aqui na Rio Mais 20? A palavra de maior relevo nessa conferência chama-se desenvolvimento sustentável. Na verdade, desenvolvimento sustentável, ele caracteriza a questão do desenvolvimento. A sustentabilidade que hoje é discutida internacionalmente é um bem ambiental, ele é de interesse transfronteiriço, ele não tem fronteira. Essa mesma temática, na verdade, ela foi discutida em Estocolmo, na Suécia, em 1972. Passado 20 anos depois, em 1992, aqui também no Rio de Janeiro, foi discutida a questão da sustentabilidade. Em 72, foram consagrados 26 princípios internacionais em direito ambiental. Em 92, 27 princípios. Estamos agora diante de um momento histórico, estamos discutindo o futuro da raça humana, nos próximos 20 anos e vamos ser revistos esses princípios. O Brasil hoje, atualmente, em se tratando aqui da nossa nação, ela estabelece uma relação mínima de seis princípios, que é o princípio da informação, o princípio da participação, o princípio do desenvolvimento sustentável, da precaução, da prevenção. Então, o que a humanidade hoje não pode ficar alheia ao que está sendo discutido, porque, na verdade, o meio ambiente, ele é um bem de toda a humanidade. É uma responsabilidade de todos. O que está sendo discutido aqui, que é o meio ambiente, o meio ambiente, na verdade, ele não tem nacionalidade. É o interesse de todos os quatro cantos do planeta. Então, a gente tem que saber a importância que está sendo discutido aqui, o que está sendo enfocado. O que está sendo discutido aqui tem que ser realmente difundido na mídia, para que todos os brasileiros, todas as pessoas de todo o mundo tomem conhecimento. Ok. Você acha que o que está sendo discutido aqui vão ter consequências? Sem dúvida. Por quê? A partir do momento, não obstante a gente respeite um princípio da soberania de cada nação, mas a partir do momento que uma nação, ela esteja utilizando um determinado recurso natural, sem pensar nas gerações futuras, sem pensar nas futuras gerações, começa, então, a ter olhos de outras nações sobre aquilo, porque isso é uma repercussão em todo o planeta. É o caso da emissão de gás carbônico, que se discute hoje, em todo o planeta. Enfim, o norte, justamente, do desenvolvimento sustentável, lembrando, é você utilizar os recursos naturais para atender as necessidades da geração de hoje, de forma que você não comprometa a atender as necessidades das gerações futuras. É por isso que chama-se que é um direito, no caso, é um princípio intergeracional. E ele passa a ser, também, intrageracional, por quê? Porque é o princípio da equidade, né? É o princípio da equidade que tem que ser ressaltado, também. Ok. Você trabalha na Sedan. A Sedan é uma instituição muito importante no norte. E você, em relação à geração, você acha que as leis ambientais, ali na Amazônia, são suficientes, protegem o suficiente? O que é o papel da Sedan nessa história? A Sedan, efetivamente, ela age incutindo o espírito de proteger o meio ambiente. O princípio da proteção ambiental, ele é um princípio que foi consagrado na EcoRio em 92, e ele é ratificado, ele é inscumpido em diversos princípios, em diversos dispositivos nossos, da nossa Constituição Federal. A Sedan procura, no momento que ela protege o meio ambiente, no momento que ela faz a fiscalização, ela procura aplicar esses princípios norteadores, principalmente o princípio da precaução. Hoje, no mundo todo, existem posições de alguns cientistas com relação à mudança climática, com relação à questão genética. O princípio da precaução, lembrando a todos, esclarecendo, é aquele que quando há uma incerteza, quando não há uma certeza científica, melhor prevenir, melhor evitar. Então, a Sedan, muitas vezes, tem dificuldade na aplicação da norma, haja vista que existe uma questão de um hermetismo, ou seja, uma interpretação da norma muito exacerbada. Então, é um momento da gente invocar e aclamar que todos, todos, inclusive, todos os poderes constituídos, lembrando que não é só o poder executivo, é o poder legislativo, o poder judiciário também, toda a coletividade, no momento que a gente trabalha na fiscalização, todos têm que abraçar a causa. O excesso de hermetismo, o excesso de interpretação das normas, ela acaba atrapalhando. A gente não alcança o objetivo de proteger o meio ambiente. A propósito, eu quero agradecer essa oportunidade que está sendo dada, porque eu queria, de uma forma, assim, bem democrática, estar falando isso. Muitas vezes, a gente alcança um infrator, a gente faz o alto de infração, a gente toma as providências que são competência da secretaria, mas, muitas vezes, a gente esbarra perante outros poderes que não convalidam aquilo que a gente fez. Então, o infrator continua degradando degradando o meio ambiente. Então, a gente chama a atenção de todos. O bem ambiental, ele é um bem macro. A gente tem que analisar o meio ambiente de uma forma macro. Pensar global e agir local. Todos têm que fazer o seu dever de casa. E Rondônia vem fazendo o seu dever de casa. Então, princípios são norteadores de todo o ordenamento jurídico internacional. A partir do momento que se tem uma conferência e se consagra princípios, esses princípios, eles têm que ser seguidos por todas as nações. Todos os países signatários da conferência que subscrevem, que assinam aquele acordo internacional, eles têm que efetivamente aplicar os princípios que estão ali consagrados. Não adianta a gente fazer todo esse trabalho e no momento que efetivamente temos que defender o meio ambiente, a gente não aplicar esses princípios numa situação real, numa situação concreta. Então, o meio ambiente, eu hoje sou advogado do meio ambiente. Eu não defendo o infrator, eu defendo o meio ambiente. Agora, há de se ressaltar que o espírito hoje de trabalho da Sedan e de orientação do governador do nosso estado, que é o Confúcio Moura e da nossa secretária, a senhora Nancy Rodrigues, o objetivo hoje nosso é prevenir, antes prevenir, como diz um ditado popular, que remediar. Ou seja, nós estamos investindo muito na prevenção do crime ambiental, na prevenção da infração administrativa ambiental. O que é que eu quero dizer com isso? Nós procuramos ir a campo, procurar conscientizar, conscientizar as pessoas da importância que tem que proteger o meio ambiente. Então, a gente procura trabalhar primeiro, sensibilizar as pessoas para que elas despertem uma consciência da necessidade de proteger o meio ambiente. O meio ambiente não é só fauna, o meio ambiente é flora, é recursos hídricos. E se tratando aqui do Brasil, e se tratando da região amazônica, nós temos que ressaltar que nós temos a maior bacia hidrográfica do planeta, nós temos a maior biodiversidade, maior variedade de seres vivos do mundo, nós temos riquezas naturais ímpares, temos características especuliares à região amazônica. Na verdade, a Amazônia Legal é representada por nove estados do Brasil e representa a região amazônica em torno de 60% do território brasileiro. E nós estamos procurando fazer o nosso dever de casa. Você que é especialista em legislação ambiental, você falou em relação ao... o que você acha em relação ao código florestal, por exemplo? O novo código florestal, agora, no dia 25 de maio agora de 2012, na verdade, ele entrou em vigor no dia 28 de maio de 2012, que foi a data de sua publicação, ele está sendo examinado. Estamos fazendo uma análise desse novo código florestal. O que eu posso adiantar a princípio é que o que eu gostei no novo código florestal é o espírito que teve a nossa presidente da República, a presidente Dilma e também a nossa ministra do meio ambiente, junto com ela, a Isabela Teixeira, com relação a verificar a situação dos pequenos produtores e, principalmente, em se tratando daquelas infrações que tinham sido praticadas anterior a 22 de julho de 2008, daquelas infrações de menores impactos ambientais e cometido por alguns agricultores, alguns ribeirinhos que vivem de uma produção agrícola e de certas atividades que ficam, por exemplo, em áreas de APP, que são as áreas de preservação permanente. Então, a nossa presidente, ela externou, junto com esse novo código florestal, que ela é sensível a esse problema dos pequenos agricultores e ela procurou, dentro do novo código florestal, ter uma forma, assim, melhor de fazer um compromisso, um compromisso de se recuperar esses danos causados, possivelmente causados pelo meio ambiente, mas que são relativamente alguns de baixo impacto ambiental. do meio ambiente. Obrigado.